Tem amigo nesse sábado pra você conhecer aqui no Orbita Geek, não é não, Papito? Fala, galerinha show! Eu sou o Rodrigo Alves, mais conhecido por vocês como Rodrigo Papito. Eu sou o digital influencer Nerd Geek! É isso aí, vai brincar junto com a gente também, não é não? Pois é, quer saber o dia? Sábado. Quer saber a hora? 11 da manhã. Aonde? Na TV Nova Nordeste. É o Orbita Geek, porque TV Nova Nordeste é Pernambuco no ar e em órbita. É isso aí.